É o verso da cachaça, né? A ressaca de um caboclo. Eu disse... Pense num bicho infeliz. É a peste da cachaça. Na hora até que é boinha, o caba bebe, acha graça, mas no outro dia acorda na ressaca da desgraça. A cabeça do caboclo parece por um momento uma macabamba seca que o sol queimou no relento. A casca é já explodindo e o bago solto lá dentro. No outro dia tá morto, só cama, lençol e fronha. Os olhos vermelhos deste tamanho igual alguém fuma maconha lembrando as merdas que fez e morrendo de vergonha. E pior que o caba bebe, quer ser rico, quer ser novo, gasta o dinheiro da feira pagando cana pro povo e quando volta pra casa se arromba no arroz com ovo. Eu não sei se vocês ficam, mas eu sei que eu mesmo fico com o gosto rindo na boca, feito que não vê o pinico, e um queima que nem comi foi uma brasa de angico. E agora com o WhatsApp piorou pra quem bebia. Que o caba escreve a mensagem, manda pra quem não devia e só vem ver a besteira quando acorda no outro dia. A gente fica sem plano, com a natureza enjoada, só de água é quase um piso, a comida é salteada, triste num canto quieto, mudo sem falar nada. E fica olhando distante, feito um besta que se engana, passa um dia sem beber, em vez até a semana, mas quando o efeito passa e cai de novo na cana. Pra encerrar, um dia eu deixo essa gota e saio dessa vida opaca. Mas por enquanto que não, e minha carne ainda é fraca, deixa eu ir aqui tomar uma pra curar essa ressaca. Jonas Sampaio.